Aqui é Serjão Birranteiro, mais conhecido como Matador de Ons Aqui tem coragem Salve, salve famílias, você não roubou na cena daquele jeitão Como é que vocês estão família? Fala pra nós, como é que você tá? Você tá bem? Aí sim, se você não estiver bem, vai ficar melhor agora Porque tá chegando a hora da melhor hora do dia, daquele jeitão E família, no vídeo de hoje vamos estar reagindo 10 minutos das melhores mitagens em filmes e séries Melhores momentos do meu Mano Noyes, naquele speakzinho O canal do meu Mano Noyes, o Bravo Família, eu sempre deixo na descrição, beleza? E se você é novo aqui, seja bem-vindo aqui à tropa do Serjão Birranteiro A tropa de quem come com os cookies Mano, já seja bem-vindo à família, seja bem-vindo à nossa tropa Deixa o likezão, clica nesse botãozinho vermelho aqui E é isso, mano, bem-vindo à família, bem-vindo à tropa Mano, você já faz parte da família, entendeu? É nóis, dá-lhes que dá-lhes, dá-lhes que dá-lhes E bora pro vídeo, só vem Vem comigo família, porque chegou a melhor hora do dia Só bora naquele speakzinho Trouxe hoje o meu Mano Miguel usada pra nós fazer aquele react naquele speakzinho E tu fica de boca, se tu morder minha orelha o banco e vai ficar doido E aí, rapaz? Ah, não, tropa, ele quer bagunça Olha, ele quer bagunçar Ah, mano, assim não dá não Vem Caraca, velho, beliscou meu pescoço, mano E tá doendo pra dedo Não, Miguel, depois nós vai começar, viu, negão Depois você até rodado comigo Deixa o seu termo nesse vídeo aqui que nós vai se acertar Nem adianta me olhar de rabinho de hoje Qual é, rapaziada? Só queria avisar que nesse momento tá saindo um vídeo no canal doido, mano Um vídeo muito da hora, bem editado, tá ligado? Então se você quiser, passa lá pra ajudar e se inscreve Não esquece de passar no canal do Uriel Que me ajudou nesse vídeo aqui, mano Ele editou algumas cenas aí Se você curte a edição dele, mano Então vão lá, deixa o like E vai ver, viu, Miguel? E pra você que tá precisando de um aplicativo Para assistir o seu sininho e séries Mais carceira pela grana Calma aí no consagrado Então tem uma solução pra você A solução é simples, é só baixar e eu sim Que é uma plataforma de filmes e séries totalmente gratuitos Com diversos sininho Melhor não tem, ó Esqueça, eu uso, você usa, nós usamos Ai, quem disse que eu não aprendi a conchugar o mesmo YouTube? Trepa, 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 trepa A fonte é só decorativa e suas amigas estão sem traje de banho Nossa, fontes já interessantes Mas eu terei que pedir que saia Não é uma questão de dinheiro Sabe o que é? Estou comprando o hotel Mentira Estabelecendo novas regras Caraca, mano Humilhou 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 Mano, ele literalmente humilhou, mano Caraca, mas agora deu vontade de conhecer a aura Toda fontezinha dessa sim vai ter alguém Humilhou Humilhou Oh, mano Caraca Eu pensei que a mini ia meter a porrada, tá ligado? Mas esse cara, pelo visto, ele aprendeu comigo É verdade, a bomba tá ligada a um velocímetro Se você parar, vai explodir Barry, tá vendo algum tipo de muro por perto? Por quê? Porque tem que correr em direção ao paciente mais preciso Esse que você não pode parar, senão literalmente... Caraca, é difícil Eu não posso Agora escuta, Barry Sinta o vento Sinta ele batendo no seu rosto Seus fés Levando você com a força de um raio Você é parte de alguma coisa maior Você é parte da força de aceleração Você é parte do canal Lucena Ah, filho, só ia falar isso Ai, sim, mas... Você viu na hora que eu falei que ele era do canal Lucena E assaltou a merda do corpo dele Aí você tá vendo o quanto mais lembrado Que ainda dá escrita aqui, né? Depois, depois, não vem falar coisa Eu não vim de matar você Nossa, não 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 sou eu que morro, garoto Sou eu que faço a matança Nossa Nossa, mano E se eu quiser matar você, garoto? Não sou eu que morro Eu que faço a matança Caraca, mano Aí você gritou, viu? Mas ainda não assisti esse filme E em terceiro lugar Engole o meu Mano, é só eu que achei estranho E vocês também Tu engole meu martelo Abre a boca e engole meu martelo O que que tá acontecendo nesse filme da Marvel, velho? Agora vá Viva o resto dos dias Sabendo que você é Nada Pra mim Nossa Nossa Aí ele brincou, viu? Mano, tem tipo assim, velho Tem palavras que dói mais do que o muro Dói mais do que o tiro Não Você acha que eu nunca levei? Ah, meu Deus Ah, velho Eu vi essa mitagem Mano Que cara bravo Velho Eu pensei que se enrola Era uma série muito ruim, mano Mas depois que eu fiquei sabendo Que esse cara tá na série Vou assistir, mano Porque Todo filme desse cara é bom Todo filme que ele faz É bom Oi Engole meu leito Aí você sentiu Tu fica pra ir Ah, não, velho Tu quer aqui, Miguel Aí pra lá Mano, troca o Miguel é muito vaia Ele vem na brincadeira Depois começa a miliciar Dói O que acha disso, meu Deus Eu acho uma ótima ideia Foi o que eu pensei Vejo você por aí Sai em cima Pelo jeito, velhote aqui Não aguenta nem um round Caraca, mano Ele botaram o quiz O silver de um tempo atrás Ele vai estar Algum problema com isso Não Não Ele não Pode ser o lado A pontada Filada E respeitar Tem que respeitar Ele botaram o personagem jovem Pra fazer Pra fazer a cena Olha aí, mano Mano, isso aqui é Tio Wolf também Família Mas, tipo Olha isso, mano Eu acho muito Ah, não, velho Tio quieto Vai beliscar minha perna Ou você fica E eu quebro outra coisa Nossa Ou você pode correr Caraca Mito Mano Mito Velho Tinha ouve Assim É uma série Que eu acho Do tipo Eu ainda não assisti mais Pelo vídeo Assim, mano Ele é muito Mais ou menos Que Mano, esse filme é muito bom Esse filme é bom Filho de Poseidon, velho Por favor, por favor Que não Clicou Mano, esse filme é muito bom Tem negócio de perceio Tá ligado Vem pra cá Calculando a raiz quadrada de X Deu H Mano, essa série do Flash Parece ser muito boa, velho Mas eu ainda não assisti E o pior que passava na televisão Se eu não me engano, mano E eu não assisti Péssima ideia Tá bom Qual é o esquema? Lança o endereço zoado Só pra roubar a minha carteira? Não, o endereço tá certinho Mas sobre a sua grana Eu vou ficar com ela, cara Agora você quer o jeito mais fácil Ou mais divertido? Mais divertido E cinco segundos pra me dizer Pra onde o garoto foi Eu vou pegar a prancha E enfiar tão fundo no seu rabo Que seus amigos vão surfar E você Uh, a surfada Mano, o Johnny é meu sensei favorito Não tem outro Caraca É mesmo Nossa Mano, eu gosto muito de filme de luta Muito, muito Caraca, irmão Caraca Mano, ele furou Botou a flaca E tá Deu outro Que eu acho que entrou até o cabo Mano, ficou estranho Esse negócio De entrar até o cabo Achei que era o arco inimigo Ele furou até o cabo Mano, esse chute do Miguel Rodano é muito lindo, velho Muito lindo mesmo, mano Caraca Mano, agora deu curiosidade de saber que série é essa ou filme, mano Não, velho Pensei que a mulher ia fazer alguma coisa Ele farpou, velho Pensei que ele não ia trocar Mano, do nada O cara já tomou no pescoço Igual eu Caraca, mano E aí vai deitar geral Você devia ter me matado Mas tu me posturado Vários empenhos Que ia atrasar o meu lado É só questão de tempo Para ele ficar milionário Malvado Bruna, tu já parou Pra pensar Que é automático Quando tu mexe Sem parar Pra balanço E você não consegue mais parar Não consegue parar Mais um videozinho Naquele siquezinho Do meu mano Nós Ai, Calica Mano, tu fica pra aí Que tu já tá vindo de novo Tu já tá vindo de novo Tu fica pra aí Que nós estamos É de mal hoje Ai, Caliquinha Família Mais um videozinho Mais umas mitagenzinhas Caraca Minha câmera tá caindo, mano Aí, Fih Não, agora ficou muito alto Agora ficou foi chique Mano, mais um videozinho Daquelas mitagenzinhas Muito brabo do Norris Mano, o Norris também Tem outro canal, Família Que ele faz resumo de filme Eu tava assistindo ontem Velozes e Furiosos Mano, muito brabo também Cê é louco Mano, esse moleque É muito monstro Em breve Em breve Eu planejo também Trazer aqui O resumo de um filme Eu vou fazer o resumo Do meu G Mano, eu vou fazer O resumo do filme Só que na minha Ó Visão Cês não pedem por esperar Mano, eu tô estudando Como é que faz tudo direitinho Pra não tomar cop E nem tomar um strike Aqui no canal Depois o canal vai Cair Eu não vou conseguir Mano, quando falo em cair Vocês já pensam nesse, né Fala de cair Vocês já pensam no meu Vascão, né Aí cê tá atirando, viu Mas é isso, mano Parabéns, mano O vídeo ficou muito brabo Parabéns também Aí o mano Uriel Tá ligado Que ajudou nessa edit Canal dos dois Mano, ó Na descrição É nóis Fortaleza em geral Só bora que bora Dá-lhes que dá-lhes Só vem BABY 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 BABY